Música Hoje é uma realização de um sonho, né? Porque após 40 anos, nós estamos repetindo um ritual gastronômico que era dos maquinistas. E nós tivemos a oportunidade, porque a BPF nos apoiou, de conseguir trazer essas pessoas para resgatar essa tradição gastronômica que é única. Música O passeio de trem que passa por diversas estações, por antigas fazendas, essa malha era usada para transporte de alimento, né? Que vinham das fazendas, produzidos nas fazendas. Então, toda a safra das fazendas transitava por essa malha. Isso é muito significativo. Todo mundo teve um pai, um avô que trabalhou na ferrovia, né? Então isso resgata a história de muitas famílias do nosso estado. A associação é como um clube dos apaixonados pela ferrovia. É um monte de gente que gosta de trem, que dispõe de tempo, de paciência, que deixa a família em casa para vir recuperar trem velho. É um clube, é uma paixão. E quando a gente chega aqui do passeio, nada é melhor que uma cervejinha, né? Olha aí, ainda mais artesanal. Olha aqui, aí compensa, né? Um calor... Ah, veio, veio. Muito a calhar. O calor, né? E o fato de ser daqui da região, de ser local, né? Eu acho que combina com o evento e todo mundo curtiu. Só não ficou tão legal para o pessoal dos outros vagões. Eles teriam que pular para fora para tomar um chope. Vamos fazer o brinde. Saúde, sorte e sucesso. É indescritível, cara. Essa é a oportunidade de se assar um porco dentro de uma fornalha de trem. Eu nunca vi isso acontecer em lugar nenhum. E parar uma maré-fumaça, que trabalha com lenha, e você poder colocar uma banda, uma porqueta inteira dentro, dentro daquela fornalha que está, acho que, acredito eu, mil graus lá dentro. E você poder porurucar ela lá dentro, é inacreditável. E as pessoas poderem degustar desse momento, não só o alimento, mas o espaço, essa vivência. Eu acredito que seja uma experiência única. É sensacional, cara. É sonho de criança porurucar um porco na fornalha do trem, pô. Nossa, olha isso. Está um calor daqueles aqui, gigantesco. Olha lá. A experiência de reviver uma tradição de usar a fornalha de um trem para fazer uma comida, para fazer um assado, ser único. Ah, vai tirar uma casquinha, né? Ah, tinha que apitar, né? Estou aqui, não vou apitar o trem. Muitas vezes a gente passava do sábado para o domingo dormindo aqui, para continuar trabalhando no dia seguinte. Foi aí que um dos associados, né? De Santa Rita do Passa 4, ele trouxe o meio leitão. Falou, olha que a locomotiva parar, a gente aproveita a caloria e assa o leitão aí. Isso foi feito há muito tempo atrás? Há muito tempo atrás. No início dos anos 80. E acabou ficando isso, né? A gente ia usando a fornalha ainda quente, quando parava o trem, porque não dava para fazer isso com ela movimentando. Mas ela parada, a gente fazia isso e saboreava uma leitãozinha. E era tudo o que a gente queria, né? Quer dizer, usando um material rodante, uma locomotiva para assar, fazer alguma coisa boa, diferente para nós, né? Foi uma experiência única. Foi muito bacana, sim. Porque é uma coisa que você não consegue controlar. Você não sabe o que vai ser, você não sabe a temperatura, não sabe o apetrecho que você vai precisar. Um baita desafio, né? Cozinhar no dia a dia, assim, a gente aprende. Consegue dominar a técnica, tem muita tecnologia envolvida. Os fornos hoje têm até a entrada USB. É um controle muito preciso de temperatura. E isso aqui é uma loucura. E cozinhar com fogo é toda vez assim. É muito bacana, é um negócio muito diferente. A gente vai domando, tentando domar ele. Uma hora a gente se queima, uma hora a gente ganha dele. Será que está bom? Nossa senhora! Sabozinho de carvão. Uma defumada básica, sabor maria fumaça. Ouvi os relatos que as pessoas faziam isso. E a gente pegou um pouco da experiência, mas não tem como acender uma fornalha de uma maria fumaça para testar. Então a gente veio aqui, vamos fazer. E está dando certo. Está saindo, o pessoal está comendo, está se divertindo. Um belo evento. A gastronomia, ela é sabor, ela é muito sensorial. Mas ela é também muito afetiva. Então num evento como esse, que resgata memórias, que resgata afetividade, certamente o sabor da comida ficou muito mais especial. Então é uma experiência incrível, né? Primeiro que o lugar é lindo e ficar olhando esses trens antigos e tal, isso reporta você a um outro lugar. A sensação de ir lá, eu fiquei ali na frente da fornalha, cria toda uma história na cabeça. Está até coisa lúdica. É que nem você tomar uma champanhe na sua casa ou na frente da Torre Eiffel, entendeu? Aqui, cara, você comer esse porquinho aqui, feito no... Tem diferença. Tem diferença também que já começa lá na cabeça, né? Sentir o cheiro do porco dentro da fornalha. Aquela brasa viva. Nunca é fácil organizar, mas a paixão está assim hoje de tudo, né? A gente tem muita paixão pelo que faz. Mexer com comida é muito afetivo. Então as pessoas, elas se doam de uma forma tão diferente, todo mundo se envolve e quer ajudar. Aí sai. Para nós foi uma oportunidade maravilhosa para a gente divulgar o nosso trabalho, né? E receber os amigos. E mostrar que a Maria Fumaça está pronta para receber qualquer tipo de evento. Até fazer um porco na fornalha. Opa! Se Deus quiser, a gente vai repetir ele várias vezes. Que se torne um evento, pelo menos anual. E aí Música Música